Boa tarde, hoje é dia 5, tá uma expectativa bem grande pra mandar coelho aí pra todo o Brasil. Então vamos apresentar pra vocês os mini, inclusive os vendidos já. Vou começar com um vendido que foi, já tá pronto, inclusive vou mandar pra cliente. É uma fêmea, é muito, muito bonita, a luz tá boa, dá câmera, tá, tá beleza. Uma fêmea disponível, esse aqui me pediram hoje, mas enquanto não, é o macho. É o machinho disponível, tá bom. É o machinho disponível. Aqui eu tenho uma, deixa eu ver o que que é. Macho disponível também, olhos claros, bem bonito. Vamos ver o outro aqui. Fêmea disponível. Oro claro também. Bem, bem bonito. Vamos lá, vamos pro outro aqui no final. Aqui, eu tenho bastante coisa. Vamos lá, eu tenho isso aqui. Se não me falo a memória, tá reservado, mas mesmo assim eu vou mostrar. Machinho disponível. Aqui é um... Machinho também disponível. Deixa eu trocar de lado. Machinho disponível. Lembrando, tudo isso que eu mostrei agora, agora nesses últimos meses, esses últimos três, são anões, tá bom? São peores anões. Fêmea disponível. Fêmea disponível. E aqui... Aqui, essa cor é muito bonita, muito legal. Machinho disponível também, de Neterlante, tá bom? Deixa eu abaixar isso pra gaiola. Eu tenho possibilidade também de coelhos maiores, mas aí vocês tem que vir fazer um vídeo, porque eu tenho muita coisa de coelho gigante pra mostrar. Então, vamos lá pros minilope. Pra não ficar editando o vídeo, vou... Os jersey, até hoje, não consegui tirar a cria, tá difícil, né? Bem complicado, gigante, eu mostro no outro vídeo, se alguém tiver interesse, são outras raças. Vamos pros minilope, que são lindos. Nessa coelha aqui, ela tem, ela solta uns coelhos aqui, meu Deus do céu, né? Ó, eu não vou, eles não estão disponíveis ainda, então eu vou, eu vou deixar quieto de fazer a sexagem pra vocês, tá bom? Tá bom? Agora, só vou, só vou mostrar. Olha, olha essa cor aqui de minilope, bem, ah, tão bem, serelepe. Antes ele tava com as orelhinhas bem, ah, agora ficou. Ô, tá, bicho tá, tá bem agitado. Vamos lá, eu acho que grava daqui, senão eles estão no meio juntinho. Olha só quanta cor diferente, né? São cores bem, bem, bem bacana. Deixa eu jogar pra lá. Vamos lá. Lá na outra ponta tem os minilope, aqui, aqui eu tenho também, desculpa. Aqui eu tenho branco também, branquinho do olho azul. Machinho disponível. É uma pintura, né? Aí eles ficam pulando de uma gaiola pro outro, aqui. E aqui tem um anãozinho, cor chocolate. Também tá disponível pra venda já. Se não me falo a memória, tá reservado. Mas, na dúvida eu vou mostrar igual. Machinho disponível. Vamos lá na última, também, se não me falo a memória, tá, tem alguma coisa a reservar. Mas, vou mostrar pra vocês. Aqui, mini, mini loop. Bem, fêmea disponível. Muito claro. Aqui é muito claro. E aqui ficou melhor? Ficou. Então, beleza. Tá de lado. Daqui pra lá. Mini loop. E aqui tem outro mini loop. Vamos ver o que ele é. Se é macho, se é fêmea. Fêmea também disponível. E é isso aí. Entre em contato, pelo WhatsApp, pelo Instagram. E é isso. Tchau, tchau.